oi 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 povo do mar tudo bom com vocês eu fiz mais um serviço errado é porque tem hora que essa esse reforço aqui tem que ser faceado embaixo tem hora tem que ser faceado em cima e aí falso me avisou que tinha que ser em cima do lado de lá e eu esqueci facinha embaixo e agora eu tô tendo que cortar essas zipinhas para poder colar o que tá faltando para ele poder planear lá e fazer o negócio que tem que fazer vou ficar até amanhã fazendo isso daqui mais fácil na força do ódio tem dia que a gente trabalha com alegria com prazer cantando e tem dia que a gente trabalha na força do ódio de raiva da burrice que a gente comete aqui pessoal deixa eu mostrar o que que eu errei eu faciei e por baixo e aí ficou faltando em cima essa peça aqui não mas as peças lá da frente e aí falso tem que vir aqui com a plana fazendo esse ângulozinho aqui ó e aí ficaria faltando essa essa partezinha aqui então eu passei a tarde toda ontem colando um pedacinho uma reguinha em cima de cada uma eu não vou subir agora porque eu vou mostrar o que que aconteceu ó eu usei essas reguinhas aqui e para colocar na parte de cima assim ó fiz isso ó exatamente isso eu tive que cortar colar botei os preguinhos e agora Fausto vai vir com a plana e vai dar tudo certo na última na última não tinha terminado de fazer tudo sobe e desce um milhão de vezes cansado que a lombar não a lombar nem tá doendo depois do que aconteceu olhem o serviço que eu fiz aqui dessa colagemzinha agora parece que tá feio tá gente mas quando Fausto meter a plana aqui ela vai chorar pra caramba vocês vão ver como vai ficar bonita essa proa então eu tava subindo e descendo a escada que que eu fiz eu sentei aqui e aí eu pulava aqui e depois vinha para o chão beleza tinha feito isso umas três vezes já quando eu era mais jovem eu pulava lá de cima né obviamente mas quando na última quando eu terminei tudo quando eu fui pular daqui pra cá o meu short ficou preso na madeira e aí eu me desequilibrei foi pá direto para o chão eu tenho uma perna maior que a outra e aí esse joelhinho aqui foi o que sofreu o maior impacto nem vou mostrar direito que tá feia coisa mas só vocês terem uma noção de um joelho para o outro como tá mais inchado e aí meus queridos a dor na lombar passou que agora só sinto o joelho fora os roxo né ó ó bom construir catamarã é trabalho duplicado o Fausto está marcando as casinhas ali ó em cada antepara e depois ele vai vir cortando agora cada casinha dessa tem um esqueminha uma mais fundo do que a outra cheio dos tereco teco explica aí Fausto é o seguinte é isso aqui foi traçado geometricamente um compasso deu um fundo muito interessante que eu queria que ele 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 é de alto rendimento e ele vai poder deslizar de lado e vai poder acelerar é um barco que o fundo vai abrir bem a água a da metade para trás o empuxo vai empurrar esse barco para frente e ele tem uma entrada uma saída perfeita no meu ponto de vista para que eu quero tá o problema como eu não tenho essas medidas certas no computador computador corrige você põe algumas medidas e eles vão ele vai desenhar um fundo ideal tá dentro daquilo que você quer como eu não tive o o programa rinóceres faz isso mas eu não tive acesso eu não consegui alguém para fazer isso em quatro anos e tentei dois não deu certo então eu resolvi criar uma maneira a metodologia para fazer um barco sempre o fundo semicircular mas aí eu não sei se ele vai formar uma superfície ideal lá confirmou que vai então o que eu tenho que fazer cada cortezinho desse aqui tem uma profundidade porque essa linha aqui não é como aquela tem uma curvatura diferente o que eu tenho que fazer é igualar as curvaturas como cada cada quadradinho desse uma maior ou menor então a régua quando passar aqui dentro a régua vai entrar aqui dentro dessa 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 linha desse pedacinho aqui um vai ficar mais alto mais baixo que aí vai 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 deixar o casco todo certinho e é um trabalho minucioso pequenininho cada bichinho desse aqui ó tem uma altura tá e cada lado são 500 são 500 pedacinhos desse que eu tenho que que nivelar e depois todos eles quase diferente um do outro tá porque ele começa aqui e termina ele começa com afastamento aqui lá com outro quer dizer ele vai formar um degradê e eu tenho que corrigir isso e é o sistema deu certo agora eu tô fazendo aqui agora falso uma pergunta o que é te grussa o catamarão azul 63 pés e o guru saquete o amarelo 54 pés os fundos eram diferentes desse eram diferentes desse porque eu fiz uma maquete então quando você faz a maquete você eu fiz um casco maciço então eu fiz o shape do fundo dele depois eu cortei botei 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 no papel milimetrado e fiz o traço então eu sabia que um desenho casaria com o seguinte ou e com o antecessor com o anterior então cada um corte daquele ele era harmônico com o anterior e com o posterior então eu coloquei no picadeiro eu coloquei no picadeiro e não tem problema você passa uma régua tranquilo mas era um fundo semicircular circular não era semicircular ele não era semicircular é essa esse 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 fundo é é eu resolvi fazer em função da largura dele né é um projeto aonde é como é que se fala né um filho não é igual ao outro não então tipo assim agora neste que vai ser o seu projeto vamos dizer assim final espero eu você não vai me enganar de novo eu posso fazer projetos e não construir né você quer dizer isso é mas você gosta de construir tá mas vem cá é então neste você tá fazendo um fundo completamente diferente não usou essa paradinha aí do papel milimetrado tá fazendo vamos que vamos não tá eu tá diferente do outro sistema tá que eu não fiz a maquete eu agora não queria mais aquele fundo eu poderia fazer ele na maquete tudo semicircular também tá mas como tem um colega nosso aí fazendo por curiosidade você não quis fazer maquete você não quis fazer maquete eu arrisquei sabe pulou uma fase é eu vou se é semicircular se vai ficar semicircular então o compasso resolve eu não preciso fazer que a maquete negócio todo outra vez então eu tava com dificuldade material uma certa dificuldade eu tava tendo na oportunidade e aí eu falei não eu vou fazer isso geometricamente eu vou usar vou usar um princípio bem simples rapaz olha o acerto aqui é milímetros que eu tenho que diminuir e aumentar então ele saiu quase todo certinho dá esse trabalhão todo mas depois eu eu desenvolvi um sistema tá que eu não dependo mais de nada é uma questão pessoal eu através dos equipamentos simples eu consigo fazer o barco bom tinha uma lábora aquilo ali é resultado de compasso de esquadro tá de papel milimetrado é isso aí tá saindo isso daí é possível é e esse era o objetivo que eu queria tá aí ninguém vai dizer ah esse foi meu 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 programa não foi não não foi programa de ninguém esse é o programa gurussá tá não tem programa de ninguém é isso aí é é é é qualquer peão lá da rua pode fazer desde que ele conheça os equipamentos ele pode fazer eu acho que a cabeça das pessoas tem um monte de informação de vidros anteriores eu acho sabe por aí quem acreditar nisso então a tá aí eu faço as eu faço os moldes né eu crio formas e por aí vai objetivo é esse beleza vai lá trabalhar Fausto agora eu vou começar a cortar isso aqui agora a máquina vai cantar eu tenho que regular a altura da máquina toda cada corte desse eu tenho que regular a altura é trabalho é trabalho mas eu consigo o problema é você não poder conseguir quando a coisa é possível o trabalho é insignificante se você botar o trabalho acima do problema você não consegue resolver porque tudo é trabalhoso peraí Fausto deixa eu mostrar sua perninha aí também ó nós dois estrupiados eu tô eu tô de folga da obra trabalhando na cozinha fazendo as marmitinhas pro Fausto isso aí eu brinquei com a escada ali e perdi rapaz a escada foi igual uma sucuri eu brinquei há três anos mas aquela escadinha ali ó me deu um nipom legal não é a sucuri que aperta a pessoa toda? eu brinquei um pedaço dela também a escada virou a sucuri com o Fausto e eu fui brincar de ginástica olímpica e me dei mal eu não vou ler porque nem eu ia sair dela e eu não vou ler porque nem eu ia sair dela Fausto, nesse serviço de fazer as casinhas para as escoas A maior parte do tempo você fica agachado Usando uma máquina que chega uma hora Pesa 10 quilos Do nível de 0 a 10 De cansaço Qual é o nível desse serviço? Olha, cansaço eu não posso sentir Esse luxo eu não posso ter Tem que fazer Então agora dói aqui o ombro A cabeça É como você ficar olhando o celular muito para baixo O dia inteiro Então você tem um problema Aqui no pescoço E também a perna Dói aqui o ilico Sei lá A lombar aqui Dói e vai doendo Tá, mas eu quero fazer uma escala De 0 a 10 de dor então Eu já te falei Eu não sei dimensionar dor Eu não sei dimensionar dor Dor dói Peraí que eu vou te dar um socão Aí você vai saber dimensionar Chato Peraí que eu vou te dar um socão Oh Legenda por Sônia Ruberti 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 conseguiu, a gente pensou inicialmente e agora todo mundo tá vendo o casco, não tem como não ver, né? Bem, o objetivo agora é retirar todos esses vals de cima e aproveitando aqui e fazendo a colagem das peças em si, tornar esses pedaços de vals num vals, não, não escoa, desculpa, tá? Esse pedaço de escoa, transformar num escoa e aí depois a gente vai num lugar e coloca, faz a colagem, né? Eu queria aproveitar também e agradecer a compreensão do pessoal e os novos apoiadores, porque eu acho que a Guta merece, ela faz um trabalho grande aqui em casa, ela lava a roupa, cozinha, ela limpa a casa, ela faz as compras, todo o supermercado, administra a parte social do projeto e trabalha, e trabalha pesado também, ela vem se contra a dolorida, tem que dar massagem e isso, isso é aquela coisa, ao atrasar o projeto vocês contribuírem, a gente agradece, inclusive as críticas, tem pessoas que fugiram um pouco do foco, mas é normal, a gente tá muito agradecido, tá? Obrigado por vocês e por ter atendido a um pedido, né? Da gente e é isso, a gente vai fazer o melhor. Não deixa ela pular. A gente vai fazer o melhor pra sempre mostrar a vocês que tá compensando apoiar. Gostaram? Dá um cliquezinho aí. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Ela não vai cair, não, Gostinha, ela só anda aqui em cima e não cai, não. É. É, ué. Pai desnaturado. Pode ir, vai, vai, pode ir, dona. Pode ir, vai cair ali, vai cair lá. Porque a fêmea é o contrário, você fala assim, faz, ela não faz. Você fala, ó, não faz, não. Aí ela faz. Então, dona, caia. Aí, ela não cai. Ué, tá aprovada minha teoria. Não tá? Ai, deixou acabar esse vídeo, antes vai sair mais pérolas. Antes que saia mais pérolas. Ela não gosta, não. Ai, ai.